Você consegue fazer uma entrega pra mim? É um ramalhete. Consegue? Só porque tem que ser meio que agora, assim, sabe? É porque uma noiva, ela tá casando e ela tá terminando de se trocar lá. Pode colocar assim, amor. Sabe que dia é hoje? Aí embaixo, embaixo pode colocar João. Só isso, só. A gente vai entender. E aí? Meu Deus! Muito bom! Muito bom! É muito bom! É muito bom! Vamos! Viva! Prad мас귀� John! Prazerá! Lá! Viva! Respirou! Jal 각 Memoryfui 넘asse! Lá! Rá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.